Fala professor, tudo bem? Esse é um tutorial bem básico para mostrar um recurso que vocês podem utilizar na internet, esse recurso é gratuito para vocês gravarem videoaulas sem ter que aparecer a sua imagem, pode ser uma videoaula gravada apenas com a voz. Nós vamos aqui no Google, no navegador do computador, vamos digitar a PowerSoft, a PowerSoft, aqui é um gravador de tela, então a gente vem aqui, olha, nessa segunda opção, a PowerSoft, a gente clica nesse link e vai aparecer esse conteúdo aqui. Então, você vai clicar em saiba mais e vai baixar o aplicativo, essa configuração que eu estou mostrando é só inicial, só para poder baixar mesmo o aplicativo, tá certo? Vai baixar o executar, pode salvar na área de trabalho mesmo, como o seu computador sugerir, depois você vai clicar aqui embaixo E vai seguir os passos da instalação, instalar agora Aguardo um pouquinho até poder completar a instalação Eu havia instalado e desinstalei para mostrar a vocês como é o passo a passo da instalação Então, demora um pouquinho de acordo com a conexão de cada pessoa, a velocidade do computador também, de processador, tem esses detalhes Ok? Então, você vai fechar esse comunicadozinho Agora nós vamos proceder com a segunda instalação A primeira instalação foi baixar o aplicativo no computador Agora o que é que nós vamos fazer? Vamos baixar apenas uma extensãozinha dentro do computador para a gente poder usar o recurso online, navegar pela internet E o vídeo ser gravado diretamente da internet Então, como é que a gente vai fazer isso? A PowerSoft Gravador de tela A PowerSoft, gravador de tela grátis Você vai clicar em começar a gravar Quando clicar aqui em começar a gravar Vai aparecer a opção de baixar o lauser Pronto, aí eu vou clicar em baixar E mais uma vez eu vou instalar na área de trabalho Pode escolher onde você quer instalar, não tem problema Sempre que baixar, você vai clicar na extensão que você baixou Para completar a instalação Pronto, já completou Só um minutinho E veja que tá aqui, olha, iniciando o programa Pronto, percebeu que abriu aqui uma tela vermelha, né? Essa tela vermelha é a tela que você pode configurar para capturar a imagem Como é que você faz para diminuir ou aumentar? Tá vendo quando vir para esse cantinho vermelho aqui da tela, no canto superior Você clica e arrasta Você clica e arrasta, segurando arrasta para diminuir ou para aumentar o campo de gravação da tela Pronto, feito isso, olha os recursos que nós temos aqui embaixo Aqui embaixo, esse botãozinho rack Porque vai capturar apenas a minha voz Eu não preciso estar o barulho do clique, por exemplo, do mouse Como vocês ouviram agora, está aparecendo Tá? Então, eu prefiro só gravação da voz mesmo Então, só aguardo um minutinho Quando eu cliquei do lado de fora, ele soltou Aqui Pronto Nessa outra parte, ao lado do microfone, tem um simbolozinho com o nome webcam Webcam é para você aparecer ou não na tela, na gravação Que você tem a opção de escolher, por exemplo, a câmera do computador Que está aparecendo nesse momento E essa imagem aqui que está aparecendo minha, ela pode ser redirecionada Tá vendo? Basta clicar aqui, olha, na lateral Que eu vou aumentando ou eu vou diminuindo a minha imagem Mas como muitos colegas preferem não aparecer Eu sugiro que deixe fechada Porque fica gravando apenas a voz, certo? Então, eu vou gravar agora qualquer apresentação Não tem uma apresentação pronta, tá? Só para mostrar a vocês como faria Clique em REC Que é de gravar, de RECORD Espera um tempinho Tá vendo o que está aparecendo aqui no canto superior Da tela Um número Uma contagem Essa daqui é a contagem do tempo O tempo de gravação Você pode pausar E você pode Dar play novamente, certo? Se você clicar em parar O seu vídeo automaticamente já será salvo no seu computador Certo? Então, cuidado ao pensar em pausar Pausar, tudo bem Mas se você clicar no vermelhinho Ele vai parar a gravação E o vídeo já estará pronto Vou mostrar agora como vocês poderiam estar fazendo a captura da tela Digamos que eu tivesse Já feito os slides com a explicação, tá? O PowerPoint O que quer que seja Você já tem o material explicado Pode ser uma página de Word mesmo aqui Certo? Não importa o que você vai capturar de imagem Então, vamos lá Eu, no caso, gosto muito de usar esse portal aqui Que é o Canva Tá? Tem a versão gratuita Tem a versão paga Então, aqui nós temos o que? Nós temos inúmeras configurações de apresentação Já tem modelos prontos de apresentação De pôster para Instagram Tem muitos designs já prontos pra gente Então, eu vou pegar aqui só um exemplo rápido De uma atividade que eu já tenha feito Tá? De uma apresentação que eu já tenha elaborado Então, vamos ver Viu que eu posso arrastar aqui o botãozinho Se eu arrastar o botão Ele vai sair do campo de gravação Tá? Então, eu posso clicar aqui em apresentar Pode ser o seu PowerPoint normal Que o professor já está acostumado Certo? Então, aqui o que é que eu tenho? Vou apagar Pronto, eu apaguei aquelas anotações que eu tinha feito Como foi que eu apaguei? Nesse botãozinho daqui de superior Certo? Na minha barra de ferramentas Nesse símbolo de uma borrachazinha Pronto, tá vendo o quadrado? Vermelho é o campo de gravação Não esquece Sempre o vermelho é o campo de gravação Onde está pegando a gravação Nesse momento está pegando aqui Olha, perto do nome correção de atividade E aí, eu vou apresentando os slides E vai fazendo a gravação automática do material Quero ampliar? Porque estava fora Pronto, já posso ampliar aqui Tá? E nesse momento já tem quatro minutos de gravação de vídeo Veja aqui na parte inferior Pronto, eu clicar em vermelho Stop Automaticamente já tem o que? O vídeo E onde está salvo esse vídeo? Esse vídeo está salvo dentro do seu computador Certo? Então, você vai sempre buscar o vídeo aí Dentro do seu computador E depois é só você compartilhar Esse vídeo com os alunos Ou então, colocar no YouTube Se você preferir Certo? Então, esse é um tutorialzinho bem rápido Bem básico De como vocês poderão gravar a aula Através do computador Apenas com a voz de vocês Tá? Qualquer dúvida Podem me perguntar Abraço Tchau 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 Tchau